Olá, uma ótima tarde a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Vivendo de Uber e hoje vamos falar sobre atendimento 5 estrelas. Bom, gente, a Uber, ela mostra lá no seu aplicativo sobre atendimento 5 estrelas e faz várias recomendações. Bom, eu tenho o meu atendimento personalizado, tenho uma visão sobre o atendimento e quero compartilhar com vocês. Bom, um atendimento, eu acredito que existe, eu vou separar em duas partes, a obrigatoriedade e os diferenciados. No atendimento 5 estrelas, que eu considero obrigatório para quem trabalha como motorista de aplicativo, é ter primeiramente um carro limpo, isso é uma obrigação, carro limpo e um bom atendimento. O que seria um bom atendimento? Você ser educado, e ser educado é uma obrigação, um bom dia, boa tarde, boa noite e perguntar, confirmar primeiramente o nome e depois o destino da viagem, para evitar qualquer tipo de erro, né? Porque às vezes o passageiro na pressa acaba nem confirmando nada também. Agora, sobre, né? Eu falei sobre limpeza e um bom atendimento. Agora, vamos falar de alguns diferenciais, né? Eu, como motorista de aplicativo, eu ofereço água e balinha. Não é obrigação, a Uber não obriga, mas é um diferencial bacana, até porque água e balinha ajuda no seu atendimento, né? Já não num bom atendimento, mas num atendimento excelente. Isso, com certeza, vai trazer melhores avaliações, mais oportunidade de melhores corridas, onde você pode pegar passageiros com notas melhores. Isso já foi testado, já, inclusive, por outros canais de YouTube, motoristas que fizeram esses testes. E, realmente, a gente vê e percebe que bom atendimento, nota alta, realmente dá mais oportunidade, sim. Tanto é que existe uma nota de corte, né? Cada cidade tem uma nota de corte e o próprio aplicativo, a própria Uber, ela recomenda uma nota mínima. Caso contrário, pode ser desligado do aplicativo. A 99 Pop é a mesma coisa. Então, vamos falar aqui sobre os meus diferenciais, tá? Carro limpo é uma obrigação, né? Então, vamos ver aqui, eu deixo o passo pretinho aqui no carro. Procuro você manter os plásticos bem limpos. Banco, né? O meu banco, ele é banco de couro. E eu vou entrar aqui atrás e vou mostrar aqui para vocês. Só um momento. Aqui. Aqui. Bom, eu tenho uma balinha. Eu deixo a bala aqui nesse água e balinha aqui. Nesse bag aqui, né? Onde eu tenho um recado aqui sobre uso e cinto de segurança. Aqui eu falo que tem água. Aqui eu falo sobre o ar-condicionado. Aqui eu falo sobre... Eu agradeço, né? Preferência uma boa viagem aqui. Para colocar o lixinho. E aqui ficam as balas. E aqui uma outra diferença bacana aqui também. Que é onde eu coloco aqui outro recado aqui sobre uso e cinto de segurança. Você é um passageiro cinco estrelas. E eu deixo aqui uma mensagem bem bacana aqui. Menu do passageiro cinco estrelas. Eu coloco aqui, ó. O ar do ambiente já estará numa temperatura média de acordo com o dia. Se desejar ar-condicionado mais intenso, basta solicitar ou desligar se preferir. Temos água e balinha para melhor atendê-los. Eu deixo aqui também disponível, pessoal, o Wi-Fi. Onde eu coloco aqui o endereço do Wi-Fi como HB20, né? Que é um carro que eu dirijo. E eu coloco aqui a senha Wi-Fi cinco estrelas também. Porque é uma forma de deixar no inconsciente da pessoa, né? Na hora de avaliar, né? Lembrar do Wi-Fi e aqui dar cinco estrelinhas aqui para a gente, né? Aqui também fala a escolha, a sua rádio preferência, o final da sua viagem e a sua avaliação. Então, eu faço isso como uma forma diferenciada de atendimento. Bom, gente. Então, este é a forma que eu atendo os passageiros, né? 9-9, Uber. Eu procuro sempre levar o melhor atendimento possível porque é um trabalho como qualquer outro, né? Nós que somos trabalhadores autônomos, temos que nos dedicar porque os nossos resultados Vêm dos nossos trabalhos, do nosso sacrifício, do nosso esforço, né? Então, é assim que eu atendo os nossos passageiros. Espero que tenha adicionado alguma ideia aí para vocês, ajudar de alguma forma. Se vocês tiverem outras ideias ou como vocês atendem, né? Deixa aí nos comentários. Compartilha também para a gente poder cada vez mais estar aprimorando e ter novas ideias aí para ter um melhor atendimento, ter melhores faturamentos e ter bons resultados, né? Fiquem com Deus. Tenha excelente viagem, tá aí? Tudo de bom para vocês. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.